ontem à noite em suas redes sociais e descartou a possibilidade de fazer lockdown na cidade, confira. Nós não vamos ter lockdown em Campina a partir dessa segunda, por diversas razões. Primeiro porque a reunião não foi uma reunião decisiva, foi uma reunião que se viu apenas para que o governo do estado apresentasse os dados, os supostos dados que baseariam, que justificariam a mudança de bandeira das cidades paraibanas, entre elas também esses dados justificariam supostamente a mudança de bandeira aqui da cidade de Campina Grande. E o segundo motivo para que não tenha o lockdown a partir de amanhã é porque nós estamos questionando esses dados. Segundo o próprio decreto estadual chamado de Plano Novo Normal, os municípios são avaliados a partir de quatro eixos, de quatro critérios. O número de novos casos, o percentual de letalidade, o percentual de ocupação de leitos disponíveis na cidade e também o índice de engajamento no distanciamento social, a obediência no distanciamento social. E graças a Deus, apesar de nós compreendermos e nós compreendemos que o momento é difícil, que está havendo um recrudescimento, um aumento no número de casos, que todos nós precisamos fazer a nossa parte, apesar de tudo isso, também é inegável que Campina tenha uma situação diferenciada em relação a outras cidades e outras regiões. Muito bem, prefeito de Campina Grande. É muito bom dizer fecha tudo e vamos ficar em casa, para quem tem um salário garantido, mas para quem não tem salário garantido, fechar tudo e ficar em casa não é a solução, não. Ah, mas a vida é melhor do que o financeiro. Ninguém está discordando que a vida é mais importante do que o lado financeiro. Mas sem comida no bucho, como diz popularmente o paraibano, ninguém fica de pé. Saco vazio não fica de pé. Eu vi uma história esse final de semana que um trabalhador postou um vídeo para um pastor aqui da cidade. Nesse vídeo ele estava com um vidro de veneno de rato na mão e filmando o armário de dentro de casa. Com quatro meninos em casa, morrendo de fome e sem ter o que dar de comer, sem emprego. Quando a gente tem um dinheiro garantido no final do mês, é muito importante dizer, vamos ficar todo mundo em casa. Mas para quem não tem a garantia de salário, é difícil dizer fique em casa. É melhor dizer, se você pode, fique em casa. Se você não pode ficar em casa, vá para a rua, mas vá protegido. Vá para a rua, mas vá de máscara. Proteja-se e proteja a quem você ama. E até quem você não ama. Ame ao próximo como a si mesmo, porque é o momento de doação uns aos outros. E começa hoje uma nova etapa da vacinação para o grupo de idosos a partir de 79 anos. E até sexta-feira, devem ser vacinados idosos a partir dos 75 anos. É verdade.